O CIT está comemorando pelo quinto ano consecutivo a liderança do mercado de câmbio de clientes no mercado brasileiro. Acabou de sair o ranking do Banco Central, divulgando o CIT como o número um do mercado de clientes. Isso é fruto do nosso foco e dedicação no mercado de câmbio e também a nossa presença global. Eu queria agradecer toda a equipe do CIT pelo esforço e dedicação pela essa conquista do ano de 2023, mas principalmente nossos clientes corporativos e institucionais pela confiança e parceria que nos ajudaram a chegar a essa conquista no ano passado. Todos nós já estamos trabalhando para 2024 para repetir, para ajudar, para assessorar nossos clientes e para conquistar o ranking de câmbio por mais uma vez.